E oi com vocês, estamos bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Showdown, hoje jogando com a Lily ganha de diferenciada E o Arcanade diferenciado também tá no time, então isso pode ser uma parte 2 do vídeo com o Arcanade diferenciado Eeeey, um time de neve? Ok, ok, vamos ver qual que é desse cara E exatamente que nem os outros, esse time não foi feito por mim, foi feito pelo Blunder Então vamos ver o quão bem eu vou ir com ele Aí a gente começa usando... Eu começo indo pro Arcanade aqui na verdade É Retire o Reception logo de cara Isso aqui não tem problema na verdade, eu sei que parece que tem problema, mas não tem Ele vai pro Champal, e ele pode ir pro Champal se quiser Eu volto pro Torquo aqui No Sacred Sword, que tira um pouco demais Mas eu tenho ainda a minha Hathrin Contra esse Champal, que deve ser Choice Band pelo dano E aqui eu clico... Não, eu vou ser corajoso e vou ir pro Arcanade aqui É, porque agora eu tenho um Flare Blitz super livre Mais livre do que isso, impossível Ele literalmente não tem Switch pra esse Flare Blitz Então vamos ver o quanto isso vai tirar, eu me pergunto Eu acho que ele literalmente tem que sacar um Pokémon aqui Nenhum Pokémon vai conseguir tancar um A não ser que ele seja Terra... não, Terra Steel não Terra Water aqui E ele vai ter que teratalizar também, imediatamente Terra Ground não livra ele Não livra ele, ele gasta a teratalização dele à toa Awesome Awesome, bro Awesome, awesome, awesome Só fica e usa Flare Blitz de novo Não No Crunch God damn it, cara Maldito Champal quebrado pra caralho Ah, fucking asshole Essa Vai pro Lily Grande Diferenciado e clica a dança da vitória aqui Parece ser uma ótima ideia, até onde eu posso ver Ele vai pro Corvo The Night Provavelmente pra usar Brave Bird Então eu posso teratalizar aqui Pra não levar dança super efetivo E usar Victory Dance de novo, logo em seguida Uh, no U-Turn U-Turn não iria tirar nada independente disso Mas beleza Ele vai pro Enamorous Ok, usa Terra Blitz aqui Acerta e mate-o Awesome Awesome E ele precisa ser Max Speed aqui Pra poder ser mais rápido que eu E eu não erro CC também Apesar de eu ter Hustle como Habilidade Yeeey Lily Grande Diferenciada Isso que eu queria ver É pra isso que eu botei você no time Que lindo, cara Um kill com Arcanine E todos os outros kills com a Lily Grande Porra Excelente Excelente Nem precisei usar o Sol nesse time de Sol O que é sempre hilário quando acontece Dois possíveis Pokémons com Unaware Me incomoda, entretanto Claro que nem Ambos precisam ser O Clarizar pode muito bem ser Water Absorber Mas a possibilidade me incomoda Eu acho que eu devia ir pro Walking Wake primeiro No Chifo, beleza Clica um Draco aqui Eu sou Tio Specs Afinal de contas Senta o Draco nesse cara Já começa com um kill Olha que começo Foda de jogo Olha que começo Foda de jogo Ele vai pro Iron Valente Vai pro Chapéu Eu sou Méscima Defesa Física Então Não ajuda Quando ele usa Moonblast Goddammit Cara Já é a segunda vez Que o Hattrin Entra em um Pokémon E ela não dá conta Porque o Pokémon É justamente O que ele não pode ser Vai pro Torco Aqui então No Moonblast Com crítico Awesome Awesome Clica Yann aqui Dá um bocejo Aura Sphere Não me mata E agora Vai para A Hattrin No switch dele Pro Skeletor Isso é ok Eu posso clicar No zoo Aqui O Tor Song No sol Aumenta bem O poder dele Eu não tinha contado Com essa astucia Aqui Mas eu uso Healing Wish Com 1% De HP Que me resta E agora Eu vou pro Walking Wake Ouso dizer Que esse cara aqui É Water Absorve Com toda certeza Então eu na verdade Não sei E além disso Eu vou permitir Que o Aron Violent Volte Depois Se eu for Pro Walking Wake Eu posso Ao invés disso E pro Arcanine Tirando proveito Do sol Com o Flare Blitz É Eu posso clicar Head Smash Também Se eu for Muito foda E muito corajoso Mas eu não sou Então eu vou clicar Flare Blitz É Tira um dano Ok Com tudo Com tudo dito Já que ele não trocou Eu posso ir pra Head Smash Agora Agora ele vai pro Coral Knight Bom Head Smash Ainda tira um monte Dele Nem tanto Nem tanto Quanto poderia Porque ele usou Aliás Ele não usou Ele tem Rocky Helmet Como habilidade Não Como item God damn Não consigo falar Cara Ok Aí vem o Dragonite Dragonite Irá ele usar E-Speed Aqui só Yep Então em retrospectiva Eu podia ter usado E-Speed Também Só que ele podia Talvez ter usado Dragon Dance Também Eu não sabia Qual que seria Então eu não queria Prever isso E prever errado Vai pro Great Us Que usa Rapid Spin Aqui pra poder ficar Mais rápido Então eu vou ser Mais rápido Do que ele Mesmo depois De um Dragon Dance Exatamente Agora eu clico Ice Spinner Aqui Ah Great Us Cara Ele é com certeza O melhor assassino De Dragonite Que existe Você não pode Fazer um setup Com o Dragonite Na frente De um Great Us Cara É impossível Ele vira Terra Fairy E ele sobrevive Também Então isso na verdade Funcionou bem Pra ele Isso na verdade Funcionou bem Pra ele E na verdade Impressionante O quanto isso Funcionou bem Pra ele Infelizmente Eu não tenho Mais o meu cachorro Com A teratrização E olha que Ativo Healing Wish Também Que eu usei Há anos Atrás Então eu clico Lava Plume Aqui na verdade Porque agora O Torco Pode Ou na verdade Deve Sobreviver Inclusive ele Usa Aura Sphere O que literalmente Não ajuda Ele Em nada Então ainda bem Que ele fez isso Eu queria muito Saber se esse Cloudsar É o Water Absorb Ou a outra coisa Mas eu acho que Desperdício de tempo Se quer se perguntar Isso Vai pro Walking Wake agora Enquanto ele Fica preso Paraísado Glorioso Clica Draco Aqui Se ele trocar Uh Ele não trocou Cademe Cara Você é mesmo Unaware De verdade Parece uma coisa Tão besta Para o Cloudsar Ser Toxic Ok Eu obviamente Quero clicar Yana aqui Para obrigar ele A A Yemimi Posso até Usar Rapid Spin Aqui nesses Spikes Desse jeito No Earth Power Agora que me mata Então aqui Cara Eu queria Eu queria tanto Saber o que diabos Ele é Ah Meu fucking Jesus Christ On a bicycle Cara Ok Vai pro Walking Wake Earth Power Earth Power E Toxic Usa Hydro Steam Ok Ele era Unaware Esse tempo todo Cara O Cloudsar O Cloudsire Faz um nó O Arcanine O Arcanine Contra o Rorymon Contra o Rorymon Que provavelmente Tem Earthquake Shit Né Deixa eu ir pro meu Great Tusk Então Vou ir bem quietinho Com o meu Great Tusk Aqui No Earthquake Que na verdade Tirou muito Esse cara aqui É Choice Bands Esse cara aqui É Choice Bands Se eu já tiver visto Algum Choice Bands Na minha vida Clica CC Enquanto ele vai Pro Chapéu Então agora Vai pro Arcanine O Arcanine Que desde que ele Não clique Nuzzle Vai ficar bem Ele usou Psycic E eu não Sinto como se Tivesse ficado Muito bem não Clica Head Smash Aqui e não erra Nossa O cara é muito bom Bom Eu errar também Não ajuda muito A minha causa Mas o cara é muito bom Em ter ido pro Switch perfeito Desse jeito Tipo God damn Esse cara não tá Facilitando pra mim No cop no meu Assalto Qual é Cara Não faça isso Comigo Não faça isso Comigo Provavelmente Ele só vai Pro Hathrin De novo Ou não Não Ele só vai Usar o Earth Fake aqui Ele só vai Ficar Clica Spinner Agora Que dano Incrível Que dano Realmente Sensacional Vai pro Lily Gates Então E usa Dança Da Vitória Honestamente Porque Morre Pra um CC Morre Pra um CC Será Será que morre Pra um CC Mesmo Eu tô Começando a achar Que ele vai usar Lava Plume Ou Willow Isp Eu vou Sofrer dano Demais Eu tô Estou achando Que isso Foi um Pouco Precoce Demais CC Não Mata Oh Não Lava Plume Não Me Queima Obrigado Obrigado Por não Ter Me Queimado Dessa Vez Gracias Gracias Aí vem O Corno Knight Sofre Demais Com o meu Terra Ghost E o meu Terra Ghost Não faz Contato No Helmet Dele Oh Meu Deus E eu Não erro Nenhum Ataque Graças Ao meu Wild Lambs Oh Meu Deus Lily Gente Diferenciado Você Não é Diferenciado A toa Ah Mas o Walking Wake Aumenta A velocidade Então Agora Ele é Mais Rápido Que Eu Porque Ah Xê Faltava Tão Pouco Tão Pouco Eu Digo Tá Então Eu deveria Sacar Meu Cara Eu Deveria Eu Posso Depois De Sacar Meu Cara Ir Pro Meu Walking Wake E Torcer Torcer É Clica CC Aqui Enquanto Ele vai Pra Hydro Steam Então Vai Pro Walking Wake Aqui E Usa Hydro Steam Também Porque Eu sinto Que Ele vai Trocar Aqui Prevendo Um Dracometer Ou Dragon Pulse Então Ele vai Pro Heteran Aqui Exatamente Se Eu Quiser Ganhar Esse Jogo Eu Tenho Que Fazer Algumas Jogadas E A Jogada Foi Feita Se Ele For Pro Walking Wake Dele Eu Vou Fazer A Mesma Jogada Que Ele Acabou De Fazer Aqui E Vou Torcer Para Que Ele Não Seja Bom Que Nem Eu Fui Agora Ele Vai Pro Rory Moon Na Verdade Cansou De Brincar Aumentou O Ataque Mais Choice Band Obviamente Eu Posso Sacar Meu Torco Aqui Eu Devo Sacar Meu Torco Aqui Porque Já Que Ele Usa Sol Também Eu Não Preciso Guardar O Torco Esse É O Caso Assim É Uma Pena Perder Ele Mas É Um Mal Que Precisa Ser Necessário Vai Pro Walking Wake Agora E Usa Dragon Pulse E Basicamente Torce Para Vencer O Empate Velocidade Contra Walking Wake Eu Acho Que Isso Não Mudou Ainda Crunch Ok Como Não Tá No Sol Ele Não Consegue Me Matar Com Isso É Literal É Literal Isso O Caso Torce Para Vencer O Vencer Já Era Ou Eu Posso Ir Para Chapéu Aqui Feito Um Boss Feito Um Absolute Shed Aham Ele Vira Terra Fire E Usa Dragon Ah Ok Ok Então Ele Vai Trocar Uh Melhor Ainda Eu Ia Dizer Que Ele I 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 Para Arcanine Para Poder Fazer Uma Última Coisa Com Ele Mas Não Nem Precisou Nossa Cara Que Vídeo Até Agora Que Vídeo Mas Que Time Que Eu Vou Enfrentar Agora Honestamente Começa Com Walking Wake Porque Eu sinto Que Ele vai Começar Com Landerous Aqui Ou Com Great Tusk Melhor Ainda Começa Com Walking Wake Já Clica Hydro Steam No Samurath Que Logo De Cara Então Não Tem Como Reclamar Com Esse Resultado Vai Para Great Tusk Aqui No Scissor Edge E Ele Erra Então Usa CC Aqui No Landerous Que É Rocky Helmet Também Clica Ice Spinner Bom Dano Bom Dano E No U Turn Dele Maravilha Eu Estou Causando Dano Aqui Não Ele Ele Vai Para Enamorous Aqui Eu Acho Que Eu Deveria I Para Turco Eu Acho No Moonblast Awesome 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 Acredite se Quiser Eu só percebi Agora Que Eu Não Tenho Pedras Nesse Time Eu Tenho Rapper Swing Dois Pokémons Mas Zero Pedras Clica Yana Aqui No Calm Perfeito Ah Perfeito Cara Perfeito Você Não Poderia Ser Mais Perfeito Do Que Isso Nem Se Você Tentasse Clica Yann No Switch Dele Pro Landris Awesome Vai Para o Great Tusk Agora No Aumento De Ataque Só que Ele deve Ir Para Enamorous Logo De Cara Ok Beleza Deveria Ter ido Para Lava Plume Em Retrospectiva Dessa Vez Vai Para Arcanine No Moonblast Ok Tenta 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 Um Flareblitz É Ele Tem Earth Power Existia a possibilidade De ele ter Earth Power Mas Eu não Estava Gostando Do Jeito Que Eu Estava Tendo Que Me Mover De Um Lado Para Outro Por Causa Desse Enamorous Tipo Eu Queria Parar Com Isso Eu Só Queria Dar Um Baixo Nisso Tecnicamente Eu Venço Com Certeza Enquanto Meu Walking Wake Estiver Vivo Então Isso Não Precisa Ser Uma Partida Em que Eu Preciso Pensar Muito Sobre O Que Fazer Em Geral Vai Ser Eu Clicando Botões Com Walk Wake E Se Se For Para Samurots Eu Posso Ir Para Great Tusk Aqui A Tentativa Dele De Colocar Spikes É Só Uma Situação Em que Eu Posso Usar Rapid Spin E Não Faz Mal Ele Levar O Great Tusk Desde Que O Great Tusk Cause Dano No Samurots Porque Dano No Samurots É A Que Eu Preciso Para Poder Vencer Esse Jogo Eu Posso Ir Para Liligand Diferenciado E Usar Victory Dance Aqui Porque Eu Tenho Terra Ghost Justamente Para Esse Skeletor Então Um Victory Dance Pode Ser O Que Eu Preciso Aqui Bom O Iron Hands É Meio Que Tancoso Também Terra Thalias Usa Terra Ghost Imediatamente E Mata Ele Nossa Senhora Eu Achei Que Eu I I I I I I I De Dois Hits Aqui Eu Não Achei Que Se eu soubesse que eu ia matar ele com um hit só eu teria usado o Victory Dance de novo Pra A casa Esse Skeletor de não era Unoware Ele era Blaze Ou será que Liligand é só bom desse jeito mesmo cara Ele é Hustle Hustle Keep Hustling Keep Hustling Use Ele Lift Blaze Aqui Ah Ele Vira Terra Cheio Que Safado Que Safado Ele Tira Meu Wide Lens Agora Eu Vou Ter Correr O Risco De Errar Ataques Cara Ah Usa CC Aqui E não Erre Pelo amor de Deus Obrigado É Tecnicamente Enquanto eu não errar Perder o Wide Lens Não faz diferença Desde que eu não erre Aí vem o Iron Hands Clica CC Aqui Eu não errei Mas ele sobreviveu com 7% Cara Pô Acupade Com 7% Velho 7% Vai pro Walking Wake E só clica Hydro Steam Porque o Samarot Dele não é mais um Switch Ele vai pro Enemers Logo de cara Ah Você tá me subestimando Cara Você tá me subestimando E você tem boas razões Pra me subestimar Eu realmente merecia Ser subestimado Eu não merecia Nenhum pingo De confiança Ali Você me subestimou E você fez muito bem Me subestimar Entretanto Eu ainda ganho Acabou sendo Por pouco Mas eu ainda ganho Certo Certo Só clicar Drain and Kiss Aqui Noca off Pra tirar meu balão Não Meu balão Cara Eu peguei esse balão De brinde No carnaval Qual é Eu venci ainda De novo Uh Foi bom Pelo menos pra descobrir isso Você usa Scissors Edge E aquele outro ataque Que também coloca Stealthrock Ele ignora o Magic Bounce Eu não sabia disso Pô Eu descobri agora E é isso Pro vídeo de hoje Excelente vídeo Só vitórias Lilligan diferenciada Conseguindo vários kills Era tudo que eu queria Pra esse vídeo Então não deixe De dar o seu like Comente qualquer coisa No vídeo E é isso Falou Tchau